Olá, estamos iniciando o Câmara Notícias, audiência pública realizada pela Câmara Municipal alertou para o uso excessivo de álcool e drogas entre crianças e adolescentes em Campo Grande. O objetivo é oferecer alternativas para os dependentes químicos, anunciou o presidente da Comissão de Saúde, Dr. Sandro Benítez. O terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, mais completo já realizado, aponta a maconha e a cocaína como as drogas ilícitas mais consumidas. A pesquisa, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz, ouviu 17 mil pessoas com idades de 12 a 65 anos e indica que mais da metade da população brasileira já consumiu bebida alcoólica. A audiência pública realizada na Câmara Municipal, convocada pelo presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Sandro Benítez, discutiu o uso abusivo dessas drogas, tanto por homens como mulheres em Campo Grande. 70% das causas de intoxicação deixaram seus medicamentos, deixaram seus animais peçonhentos. Hoje é a overdose e o uso e abuso de álcool e drogas por adolescentes. Infelizmente a dependência, ela não tem cura, é degenerativa e leva à morte. Algo precisa ser feito. Mato Grosso do Sul e Campo Grande estão entre os maiores consumidores de álcool e fumo do Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 2019, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Durante a audiência, o deputado Lídio Lopes defendeu a internação compulsória como saída para a recuperação do dependente químico. Eu defendo a questão da internação compulsória. Eu acho que enquanto nós não fizermos esse enfrentamento da internação compulsória, a gente não vai chegar a uma solução. Por que eu falo isso? Obviamente que nós enfrentamos o direito de ir e vir das pessoas, o direito de liberdade. Mas quando nós fazemos esse enfrentamento compulsório, nós também estamos tratando exatamente com o direito da vida da pessoa. Eu acho que o direito da vida prevalece muito mais que o direito de ir e vir. Empenhado em prevenir e acabar com o uso abusivo de álcool e drogas, os participantes da audiência querem mais casas de recuperação para dependentes químicos, que é uma doença que não tem cura e exige tratamento para o resto da vida. Nós como estamos aqui fazendo fronteiras com outros países que também tem muitas drogas, então somos corredores de drogas, por isso em Campo Grande tem muito usuário devido a essas fronteiras. Então, quanto mais a gente se unir e trabalhar em prol disso, e o poder público, nós estamos aqui na Casa de Leis. Quanto mais leis, mais fomentar essa política sobre drogas, para nós é muito importante. Vereadores aprovaram um projeto de lei do Executivo que reorganiza o Serviço de Assistência à Saúde dos servidores municipais. Pela proposta, tanto a Prefeitura como os servidores vão elevar a contribuição com o objetivo de reequilibrar as finanças. Segundo a Prefeitura, as alterações vão aumentar a arrecadação em R$ 2 milhões para cobrir o atual déficit mensal do Serviço de Saúde. Também foi aprovada modificação na Lei do PRODES. Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram um projeto de lei complementar do Executivo, alterando a Lei do PRODES, Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social. Com isso, as empresas optantes do regime tributário do lucro real poderão doar 1% para o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência e 1% para o Fundo Municipal do Idoso. Essas empresas que vêm aqui têm o incentivo fiscal, ganham também os terrenos, o imóvel, e às vezes contribuindo para outro estado, outro município. Então, essa nova lei agora, elas vão ter que contribuir aqui com o Fundo Municipal para atender as entidades de Campo Grande. Então, o recurso que eles ganham é aqui e também a contribuição tem que ser aqui. Em regime de urgência, os vereadores aprovaram ainda projeto de lei do Executivo que reajusta a contribuição ao IMPCG. A partir de agora, o titular passa a contribuir com 4,2%. Também o cônjuge ou o companheiro vai contribuir com 4%. A Prefeitura vai contribuir com 5% e 6% até 2023. O plenário da Câmara Municipal aprovou autorização para a Prefeitura criar o Conselho Municipal do Artesão. A proposta pretende integrar o setor artesanal e a valorização do artesão da capital. O plenário da Câmara Municipal de Campo Grande aprovou 10 projetos de lei na sessão ordinária e um veto do Executivo foi mantido. Foi aprovada a autorização para que o Poder Executivo crie o Conselho Municipal do Artesão. A proposta é dos vereadores Otávio Tradi, William Aksud, Clodoilson Pires, Ronilso Guerreiro, Tabosa e do ex-vereador Ademir Santana. Nós temos aqui uma cidade rica em cultura, em história, principalmente nessa questão do artesanato. São vários e vários artesãos e artesãs que construíram uma carreira sólida dentro da cultura aqui no Estado e no país. E nós não poderíamos deixar de criar esse conselho para discussão de políticas públicas para a arte. Em segunda votação, foi aprovado o projeto de lei de autoria dos vereadores Tiago Vargas e Clodoilson Pires, que dispõe sobre o programa Infância Sem Pornografia. A proposta tem como finalidade prevenir que eventos realizados ou apoiados pelo Poder Público Municipal apresentem às crianças e adolescentes imagens, músicas ou textos de conotação pornográfica impróprio ao seu desenvolvimento psicológico. Nosso único objetivo aqui é resguardar e cuidar das nossas crianças. Então, nada mais é do que um projeto que vem de encontro aos anseios da população, infância sem pornografia. Devemos, sim, levar conhecimento às nossas crianças e adolescentes, mas não colocando conteúdos com conotações sexuais. Em regime de urgência, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Executivo autorizando a abertura de crédito adicional especial para criar o Fundo do Trabalho de Campo Grande. Os vereadores de Campo Grande aprovaram na sessão de quinta-feira, 19 de maio, em regime de urgência, proposta do Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 91 mil, para a criação do orçamento do Fundo do Trabalho da capital. Primeiro nós criamos o Fundo do Trabalho. Esse fundo, nesse momento, não tinha nenhum recurso nele. Então, dentro da FUNSAT, nós remanejamos R$ 91 mil para ser depositado no fundo. E a partir desse primeiro depósito no fundo, com certeza vai ter muitos recursos que vão ser colocados no fundo, lá da FUNSAT, para atender o trabalhador. Os parlamentares aprovaram ainda na sessão mais três propostas em regime de urgência. Já em primeira discussão foram aprovados mais dois projetos. Acompanhe a sessão presencialmente na Casa de Leis ou ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal. Vários integrantes das Forças de Segurança Pública foram homenageados pelos vereadores com a entrega de moção de congratulações. Diariamente, policiais civis, militares e delegados arriscam suas vidas pela segurança da população. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 19 de maio, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande prestaram reconhecimento às Forças de Segurança Pública com a entrega de moção de congratulações. O presidente da Casa, Carlos Augusto Borges Carlão, e o vereador Betinho homenagearam o Guarda Municipal e gerente de fiscalização de trânsito, Bruno Alex de Oliveira, que evitou uma tentativa de suicídio. O PM, Pablo Luiz Soares, promotor de polícia comunitária, patrulhamento tático e operação de choque, também foi agraciado com a moção. A Câmara, neste momento, hoje, fez homenagem justa aos policiais civis, à Guarda Municipal e também às outras entidades. E, com certeza, a Câmara vai fazer isso sempre, fazer justiça, homenagear realmente quem faz a diferença no nosso município. O vereador Silvio Pitu entregou a moção de congratulações aos policiais civis lotados na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, envolvidos na Operação Predador, que combate a exploração sexual infantil em razão da campanha nacional Maio Laranja. É um reconhecimento da Câmara Municipal, mas nós vemos como um reconhecimento de toda a sociedade, do trabalho, do excelente trabalho, da dedicação dos policiais, que acordam às 5 da manhã e vão dormir meia-noite trabalhando e combatendo o crime para proteger as crianças e adolescentes da nossa capital. Todos nós estamos muito gratos em estar aqui recebendo essa homenagem. É um reconhecimento a público de tudo o que essa Delegacia Especializada em Criança e Adolescente vem fazendo para a nossa capital. É justo a homenagem, pois várias operações estão sendo feitas, eles têm dado resultados positivos para as nossas crianças e a gente, como agente público, trouxemos eles aqui para o plenário, paramos a sessão, homenageamos aqueles que têm defendido as nossas crianças, as nossas famílias. O objetivo do vereador Sulpitu foi trazer para esse plenário, para essa casa, homens e mulheres honrados que fazem da sua atividade de segurança pública a diferença para a nossa vida. Afinal de contas, uma criança e um adolescente bem protegido e com uma delegacia atuante, a gente consegue cada dia mais inibir que esses mau caráter, essas pessoas que fazem esse tipo de crimes, tenha medo. Então precisamos de pessoas como essas, pessoas firmes, que fazem da sua vida pública exemplo para nós aqui, cidadão de bem. 60 mil terrenos baldios em Campo Grande. Esse é o número de terrenos que precisam de limpeza, mas são abandonados pelos proprietários. Na audiência pública realizada pela Câmara Municipal, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Eduardo Costa, afirmou que a Prefeitura não tem condições de limpar terrenos privados. A limpeza dos terrenos públicos e privados abandonados das sete regiões de Campo Grande foi discutida em audiência pública, convocada pela Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal. A proposição é do vereador Ronilson Guerreiro. A população reclama da presença de escorpião, barata e rato que saem desses terrenos. Outro problema é o criadouro de mosquito da dengue, com a incidência da doença voltando a assustar. É uma situação recorrente em bairros da capital. Nem mesmo as multas, que variam de R$ 2.727 a R$ 10.910, são capazes de conscientizar os proprietários de 60 mil terrenos baldios para fazerem as devidas manutenções. Ronilson defendeu uma atuação mais dura da Prefeitura contra os donos de imóveis que não realizam a limpeza que é obrigatória. Saímos aqui entendendo que o problema em relação aos terrenos baldios de Campo Grande é de todos, da Prefeitura, das empresas que têm lotes em Campo Grande, dos proprietários, que eles possam entender que precisam limpar os seus terrenos. Existem mais de 60 mil terrenos baldios abandonados em Campo Grande e a Prefeitura não tem estrutura e nem orçamento para limpar todos. Então nós temos aqui o encaminhamento de lidar com o IPTU, para verificar como é que vai ser lidar com as pessoas que têm multa ambiental, para que essas multas ambientais não sejam contempladas com refis e que possamos também fazer com que a legislação atenda o cidadão e que a cidade esteja mais limpa com a participação de todos. Participaram da audiência os secretários Luiz Eduardo Costa, do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Rudi Fiorese, da Infraestrutura e Serviços Públicos, Mariana Godói, do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Lideranças Comunitárias. Hoje, Campo Grande tem 38% de sua área não ocupada. Só ano passado, a Prefeitura emitiu mais de 8 mil notificações para a limpeza de terrenos. A expectativa é que a audiência traga muitos benefícios para a população, além de deixar a cidade limpa. Nós temos uma realidade na cidade, uma cidade que cresce, ela é muito grande, uma cidade de 35 mil hectares, com 17 mil hectares de vazio urbano. Esse é o desafio de Cidade de Campo Grande. O munícipe já tem as suas obrigações, está colocado em lei. Tem que deixar esse terreno limpo, murado, com calçada, drenado, que ele não dê problema para o vizinho, não leve uma água para o vizinho. Então, essas obrigações já estão em lei. O que ocorre é que as pessoas não querem cumprir. As sessões agora são presenciais. Você pode acompanhar o trabalho do seu vereador pelo site da Câmara.ms.gov.br e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Na próxima semana, mais informações sobre os projetos votados pelos vereadores. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho